Seja muito bem-vindo ao canal Brones e Drones. Hoje o nosso passeio é por Santa Catarina, na cidade de Itaiópolis, que está localizada a 353 quilômetros da capital Florianópolis. E seus municípios limítrofes são José Buetio, Mafra, Papanduva, Santa Terezinha, Vitor Meireles, Doutor Pedrinho e Rio Negrinho. A origem do nome vem de Tupi grego, no qual Ita significa pedra, Ió significa molhada e Polis, cidade. O significado cidade da pedra molhada pode ser por causa dos rios bem característicos da região, que apresentam em seus leitos extensos trechos de pedra com superfície plana, sobre os quais escorre uma lâmina de água. Agora te contarei um pouco da história de Itaiópolis. Há mais de uma versão para a história da cidade. E nós baseamos na versão da prefeitura. O link, inclusive, está na descrição desse vídeo. Já aproveite também para deixar o like no vídeo. E claro, se for novo no canal, já se inscreva. Temos vídeos novos todos os sábados. Os primeiros habitantes do município chegaram por volta de 1889. Posteriormente, chegava a localidade de Rio Negro, no Paraná. 5 mil imigrantes poloneses, por conta e proteção do governo federal, permanecendo durante alguns meses, recebendo auxílio e alimentos. Transportando-se depois, rumo ao local onde se localiza a sede municipal de Itaiópolis, em 1890, fundaram, com mais três famílias do lugar, a Colônia Federal Lucena. Em decorrência da vinda de outras correntes imigratórias, tais como os alemães, rutenos e também poloneses, criou-se a paróquia de Santo Estanislau, em Paraguaçu, em 1901, e o distrito em 1903. Na época, ainda fazendo parte do município de Rio Negro, com a municipação 18 de março de 1909, ficando a sede na Colônia Lucena, sendo instalado em 1º de julho de 1909. Nos conte o que está achando dessa linda cidade e da sua história. Mora nela? Já passou por ela? Ideias e sugestões de vídeos é só deixar aqui embaixo também. Itaiópolis estava entre as terras que foram palco da Guerra do Contestado, a questão dos limites entre Santa Catarina e Paraná. Música Em 20 de outubro de 1916, os governantes do Paraná e de Santa Catarina, mediados pelo presidente da República, Wenceslau Brás, assinaram um acordo, estabelecendo os limites entre os dois estados. Música Em 26 de maio de 1917, mediante o acordo de limites assinados no ano anterior, o município de Itaiópolis foi extinto. Música Em 7 de setembro de 1917, Santa Catarina entrava na posse efetiva das terras que lhe couberam e o território do município extinto ficou fazendo parte do município catarinense de Mafra, criado à época. Música Ainda em 1917, pela Lei nº 3, de 2 de outubro, era criado outra vez o distrito de Itaiópolis, cuja instalação ocorreu em novembro do mesmo ano. Música Um ano depois, Itaiópolis conquistou definitivamente sua emancipação. O município foi novamente criado pela Lei Estadual nº 1120, de 28 de outubro de 1918 e instalado em 1º de janeiro do ano seguinte. Música Vários distritos foram compondo o município, tais como Iracema, Moema, Iraputã, Itaió e, em 1982, foi criado o distrito de Santa Terezinha, que em 1991 foi desmembrado definitivamente de Itaiópolis, levando-se à categoria de município. Música Por hoje é isso. Agora deixo outras duas sugestões de vídeos para vocês. A história de Mafra e Rio Negro. Espero que gostem. Até mais! Música 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 Música